Tudo bom, pessoal? Esse vídeo aqui é pra contar pra vocês mais um negócio. Eu demorei um pouquinho pra contar esse business aqui pra vocês, porque eu quis ver primeiro alguns resultados, né? Era uma coisa que a gente começou a fazer aí há dois anos atrás, nós demoramos um pouquinho pra achar o ponto, demoramos um pouquinho pra construir, demoramos um pouquinho pra conseguir achar o fio da meada ali, o ponto de equilíbrio dele, e agora ficou bacana, nós já fizemos alguns desses, inclusive a Cris, minha sócia, tá querendo construir um desse agora lá em Washington. Então vamos ver, se de repente a gente fizer lá, nós vamos filmar pra vocês, mostrar pra vocês, já que eu já trouxe aqui os números aqui. Então vamos lá, esse empreendimento aqui específico nós fizemos em Austin também, como vocês têm visto, eu tenho focado bastante em Austin, Austin está crescendo absurdamente. Quem ainda não teve a oportunidade de ver a Gigafactory do Elon Musk, entra no Google, entra no YouTube, escreve, Tesla, Austin, Gigafactory, vocês vão ver o tamanho da obra que eles estão fazendo, Samsung está indo ali perto também, Microsoft, IBM está vindo também aqui pra cá, pra lá, mais pro sul. Então, quer dizer, aquela área está desenvolvendo absurdamente, a gente está olhando com bastante carinho pra lá. E eu trouxe essa obra, nós começamos aqui no final de 2020, o ano passado, nós conseguimos terminar, fizemos, estruturamos, mas a gente queria ver como é que estava. Hoje ela está toda ocupada, então eu quero trazer aqui pra vocês. Os números que eu estou trazendo aqui pra vocês são de 10 casas, tá? Esse aqui é um projeto diferente, totalmente diferente, foi uma ideia que eu tive, baseado em alguns lugares que eu visitei, e eu acho que acabou encaixando direitinho dentro do número que a gente queria chegar. Na verdade, ele foi até um pouco além do número que a gente queria chegar. Então eu vou trazer aqui pra vocês, quero dizer o seguinte, primeiro, eu coloquei só 10 casas, mas na verdade, esse empreendimento aqui específico, porque eu tive lá com 4 clientes, então eu já quero dizer aqui pra vocês, lá o empreendimento, eles são 18 casas, não são 10. Eu coloquei 10, porque senão a tabela ia ficar muito grande aqui embaixo, a gente não ia conseguir mostrar essa tabela em tempo real. Mas lá, na verdade, são 18 casas. Mas todo o proporcional e o número, ele está baseado em 10 casas e não em 18. Ah, perdão, ele está baseado em 18 casas e não 10. Mas eu coloquei aqui o proporcional como se fossem 10. Então, o valor do terreno, ele está dividido por 18. O valor da obra está dividido por 18. O valor dos aluguéis é exatamente igual, tá? Nós temos mais uma única casa de espaço maior, que é pouca coisa, 2 metros quadrados a mais. Mas nós temos mais uma dessa. Então, são 3 no total, não são só 2. Mas aqui está tudo proporcional. Imagina como se fossem 10, o número é exatamente esse daqui, certo? Então, vamos lá. Qual foi o projeto? Eu vou deixar algumas fotos aqui, alguns slides, para vocês verem, não são das nossas casas. Eu não quis colocar das nossas casas, porque tem gente morando lá. E eu não quero expor essas pessoas, tá? Então, são inquilinos que estão lá. Eu não quero expor isso. Então, por isso que eu não coloquei a foto da casa deles, que eles estão morando. Eu peguei na internet, tem várias aqui. São tiny homes. O que são tiny homes? São casas bem pequenas, mais ou menos 200 square feet, mais ou menos 200, 220 square feet. Então, quer dizer, são 18 a 20 metros. Ela é bem pequena mesmo. Vocês vão ver que ela tem um pé direito um pouco mais alto, onde você tem um quarto na parte de cima, com uma cama de casal. Parte de baixo, cozinha, sala, banheiros. Um colado no outro. É tudo bem, bem estreitinho. Lavanderia bem estreitinha. Aqui vocês vão ver nas fotos que tem máquina de lavar e máquina de secar uma do lado da outra. Nós optimizamos o espaço. Nós colocamos a máquina de lavar e de secar uma em cima da outra para que tivesse uma piazinha pequena do lado, tá? Então, nós optimizamos 100% do espaço. É um espaço para quem vai dormir. Então, é um espaço específico para quê? Para estudante, para pessoas que acabam de chegar, para uma vacation home, para... Enfim, para diversas coisas que as pessoas possam imaginar. Então, é um espaço extremamente compacto, extremamente barato e extremamente eficaz. Porque esses terrenos que a gente achou foram terrenos... São terrenos perto de ponto de ônibus, ponto de metrô, perto de universidades, perto de grandes centros, mas que não estão centralizados, mas eles estão muito perto. Estão na frente aí de um ponto de ônibus que leva para um grande centro, ou um ponto de metrô que leva para um grande centro. Então, a ideia desse business é essa. Custo baixíssimo para quem quer morar, trabalhar esporadicamente. O empresário que viaja muito, eu muitas vezes, antes de me mudar para Houston, eu vinha para Houston quase três vezes por mês. Então, eu precisava ter um ponto em Houston onde eu ficasse, porque não vale a pena você trazer mala para ficar três, quatro dias, voltar com terno, não dá para você colocar em mochila de costas, terno, camisa dobrada, sapato, não dá para você colocar. Então, eu preferia deixar aqui isso aí. E o custo que eu pagava era muito alto. Com uma casa dessa daqui, vocês vão ver que o custo é infinitamente baixo e ela funciona perfeitamente bem para essas pessoas. Então, quer dizer, hoje nós temos essas 18, nesse empreendimento, nós temos outros, mas neste empreendimento, são 18 casas, as 18 estão alugadas. Então, vocês vão ver aí, na primeira fileira, vocês vão ver o custo total que nós pagamos no terreno. Foi um pouco a mais, porque tem oito casas a mais, mas se fossem proporcionalmente ao espaço de 10, seria 40.200 dólares. Aí vocês vão ver a área construída. Tem casas com 18 metros quadrados, tem casas com 20 metros quadrados. Depende da configuração, porque algumas delas ficaram na quina. E a gente, para optimizar a área aqui, que era permitido construir dentro do terreno, nós colocamos 2 metros quadrados em algumas e a gente cobra um pouquinho mais por elas, porque elas têm alguns appliances a mais na casa. Então, se vocês foram ver, são 10 casas aqui, das quais duas são um pouquinho maior. O valor de construção, vocês vão ver também que estão colocados aí cada uma delas. o preço de cada uma delas dividido por metro quadrado, eu multipliquei para dar quanto deu. Custo de decoração. Nessa decoração, a gente já coloca tudo que é básico. Óbvio, não tem garfo, faca, colher, essas coisas não tem. Mas tem sofá, tem colchão. O colchão que nós fizemos, nós já fizemos proposital, vocês vão ver na foto aqui, é bem parecido. Ele tem no chão do quarto, ele tem já um tablado de madeira, que foi feito de madeira, e o colchão vai em cima desse tablado de madeira com o painel da cama atrás. Então, quer dizer, tudo já pronto. A pessoa não consegue mexer aquilo, ela não consegue mudar aquela decoração, por exemplo. Já está tudo lá, todos os appliances, fogão, cama, lavadora, secadora, está tudo ali, de pratos, inclusive, também, de roupa de prato. Está aqui o custo de decoração, e aí vocês vão ver o aluguel mensal, que era aí que eu queria chegar. Uma casa pequena, ela está 420 dólares por mês. Nessa casa cabem três pessoas. Muito confortável duas pessoas, tá? Mas se você falar assim, olha, eu vou colocar um casal, e um eventual dormindo no sofá, dá também, tá? Então, pode ser usada aí, talvez, como uma vacation home. O propósito dela é para duas pessoas, é um casal, certo? 420 dólares por mês. Se você comparar o custo de aluguel mensal, de casas nos Estados Unidos, isso aqui é praticamente de graça, tá? Então, foi muito, muito fácil alugar essas casas, muito fácil mesmo. Um diferencial que a gente tem, é que como o custo é muito baixo, a gente pede, ao invés de primeiro e último aluguel, a gente pede os dois primeiros, e os dois últimos aluguéis, tá? Então, quer dizer, a pessoa faz cinco depósitos, que é o depósito de segurança, os dois primeiros, e os dois últimos. Então, ela acaba dando aqui, mais ou menos, dois mil dólares aí, dois mil e poucos dólares, de depósito, para poder entrar na casa. Nós estamos tranquilos. As casas maiores, 560 dólares. Por quê? Porque essas casas têm um pouquinho mais de coisa, elas têm ali um... Eu não vou chamar de terraço, porque é muito pequenininho, né? Mas é uma parte onde eles abrem ali uma porta, as menores não têm, mas as maiores têm uma porta no piso superior, como se fosse uma janela. Não vamos chamar de porta, porque ela não tem altura para a porta. Como se fosse uma janela, ela abre e tem um balcanizinho pequenininho ali, onde as pessoas conseguem colocar flor, vaso, para dar uma enfeitada ali na janela do quarto. Então, fica bacana, dá para abrir de noite, para ver o céu, coisas no sentido. Então, assim, ela tem um pouquinho mais de coisa. Na parte de baixo, o fogão são de seis bocas, em vez de ser de quatro bocas. Então, quer dizer, ela tem um pouquinho mais de coisa. o aluguel dela é 560 dólares por mês. Ainda assim, muito abaixo de uma casa, eventualmente. Não dá para comparar com uma casa, porque não tem jardim, não tem uma série de coisas, tá? Manutenção mensal, médio, 20 dólares por mês. Porque agora não vai quebrar nada, está tudo na garantia, mas mesmo que venha quebrar, a gente já estimou aqui, mais ou menos aí, 240 dólares por ano, de manutenção em cada uma dessas casas aí, para entre uma, quebrou numa, mas não vai quebrar em todas as outras. Então, a gente já colocou mais ou menos isso. Uma coisa bacana aqui, que nós já estamos pensando para o próximo projeto, esse terreno aqui, ele não tem estacionamento, tá? Ele não tem área de estacionamento. Então, a pessoa tem que parar o carro dela na rua. Se ela tiver carro. Se ela não tiver, ela vai pegar ali o transporte público. Mas, nós já queremos construir o próximo com vagas de estacionamentos e alugar as vagas de estacionamento. Então, por exemplo, nós temos aqui, 18 casas, né? Aqui, 10 casas. Então, nós teríamos 10 vagas de estacionamento, cada vaga de estacionamento, 50 dólares por mês a mais. Quer dizer, nós não vamos ter custo, além da pavimentação, nós não vamos ter custo. Nós vamos ter simplesmente ali, uma renda passiva a mais. Se vocês forem olhar aqui, no total, nós gastamos aqui, 325 mil e 40 dólares. Eu coloquei extras aqui, 14 mil e 200 dólares, porque realmente acontece, tá? Acontece de você ter despesa extra, além dessas aqui que eu coloquei para vocês. Então, eu já somei aqui com a 14 mil e 200 dólares. Na verdade, foi maior, porque foram 18 casas. Mas, eu somei aqui 14 mil e 200 dólares a mais no custo. Então, o custo total de construção seria 325 mil e 40 dólares, se fossem só as 10 casas. E a renda mensal dessas casas, já tirando o custo de manutenção, é de 4.280 dólares. Ou seja, mais de 1% do valor do imóvel. Fala pra mim, qual imóvel que vocês conhecem, que vocês têm que dar mais de 1% ao mês de lucro líquido, né? Na rentabilidade do aluguel. Quis trazer esse negócio aqui pra vocês, pra vocês pensarem, refletirem. Tem uma série de coisas bacanas que dá pra se fazer e ganhar dinheiro em dólar nos Estados Unidos. Eu não vendo esse projeto, já quero dizer pra todos aqui. Quando eu construo, eu construo para clientes nossos. Quando eu faço alguma coisa, geralmente é cliente conhecido, geralmente é a pessoa mais próxima. Então, não estou vendendo isso, não estou construindo pras pessoas, não estou oferecendo pras pessoas, estou dando apenas uma ideia. Se um cliente nosso vier e for cliente nosso, e a gente for fazer alguma coisa junto, a gente vai, faz estrutura pra ele. Mas não está aberto. Então, antes que as pessoas falem, ah, eu quero, eu vou entrar em contato, porque eu quero construir isso aqui. A gente não faz isso, eu não sou construtor, não somos construtores, não somos contratos. Eu só trouxe uma ideia aqui de algumas coisas que a gente faz. Eu vou trazer muitas outras ideias aqui de coisas que a gente faz pra que as pessoas possam abrir a cabeça e de repente pensar em dolarizar patrimônio, principalmente nesse momento, onde o dólar vai voltar a subir muito em breve aí. Grande abraço, fiquem com Deus, boa semana. Obrigado.